A Praia de Cambuinhos ali, a gente tá subindo a trilha de Andorinhas. Vambora! Aquele povo lá embaixo ali, trabalha no guarda-partes da equipe de parques de Niterói. Aí passaram por a gente agora, ó, vocês estavam no costão ontem, né? Legal. A gente foi lá no costão. A gente tava lá em cima no mirante. Agora a gente desceu aqui pra prainha. E a maré tá completamente baixa. Normalmente as águas ficam batendo aqui nessas pedras. Hoje o pessoal tá sentado lá embaixo. Arthur, vai lá pegar água pra garota e grata só aqui na piscina. Não grita não, tá? Isso aqui é vida, hein? Fica baixando que hoje você vai lavar o cabelo. Vai encher de areia. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.